Salve, salve, rapaziada! Vapte, vupte, jova aqui, ó! Ainda não fechou, tá? Mas talvez seja confirmado ainda hoje a contratação do Ferreirinha. Beleza? Ferreirinha está próximo de ser anunciado. Depois que saiu a questão aí do Bahia, também tem interesse, São Paulo deu uma agilizada aí e o Grêmio aceitou a proposta do São Paulo, tá? De compra aí dos seus 35% do Ferreirinha. Ainda não foi anunciado, por quê? Porque ainda falta debater comissão de empresários, essas coisas aí, né? Os últimos detalhes. Mas com o jogador já estava tudo certo, o Grêmio aceitou a proposta do São Paulo, então ele deve ser anunciado aí a qualquer momento pelo São Paulo como novo reforço. Ferreirinha, pelo menos essa novela acabou aí, né, galera? Mas resta mais uma novela aí, viu? Agora vai ser a novela do lateral, hein? Quem será o lateral substituto do Judas do São Paulo? Vai ser novela, porque também se não for novela vai ser meia boca. Então eu prefiro que seja uma novela e feche com um lateral decente, né? Do que trazer qualquer meia boca aí, um Dalbert, um René da vida. Seria só pra tapar buraco. A gente precisa de um bom lateral aí pra não sentir falta do Judas na temporada que vem aí. Então Ferreirinha deve ser anunciada a qualquer momento aí como reforço do São Paulo. Até o final da tarde a gente vai ter alguma informação. E fechando a gente faz um vídeo aí, né? À noite trazendo notícias aí dessa nova aquisição do São Paulo aí, Ferreirinha, tá? Agora a gente vai ter jogadores rápidos, né, Dorival? Pra mudar esse esquema tático aí. Aliás, eu vi uma entrevista dos torcedores do Palmeiras aí que não querem perder do São Paulo de jeito nenhum na Supercopa, né? Então é o que a gente falou. Nós também não queremos, né? E outra informação aí, galera, que surgiu ontem no início da noite, é a possível proposta que pode chegar aí pelo Wellington Rato, né? Supermouse aí, uma proposta da Arábia aí. Estão especulando algo em torno de 20 milhões de reais. Se chegar, meu amigo, na boa, pelo menos a minha opinião, tem que vender, tá? Porque pra essa posição do Rato, o São Paulo tem vários jogadores. Bobadilha, Eric, vários jogadores. O próprio Lucas pode fazer essa função também. Então a gente tem vários jogadores pra fazer essa função. Se chegasse a proposta, eu venderia o Wellington Rato, tá? Agora perder zagueiro, agora não dá pra perder. Enquanto o São Paulo não trazer uma reposição aí pra saída do Beraldo, não é interessante perder nenhum zagueiro, né? Mas enfim, você venderia o Rato? Deixa aí nos comentários. E gostou aí da possível chegada do Ferreirinha? Falta poucos detalhes aí. Deixa aí também nos comentários, se inscreva no canal. E é o quê? Vá, Pitvote! E aí Obrigado.